Paz do Senhor, irmãos, glória a Deus, rapidamente aqui, quero louvar a Deus por esse momento, quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que está em casa com nossos dois filhos, mas manda um beijo, ele está assistindo aí, te amo amor, obrigada por essa parceria de entender a minha vocação aqui na obra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Zé, a missionária Adriana, que já foi citada aqui, e quero convidar aqui o pastor Juvenil e a missionária Madalena, isso, é vocês dois, eles que estão à frente, não dormem direito, nem sei se ultimamente estão descansando, só depois daqui, então gostaria de chamar o pastor Zé para fazer essa entrega aqui, para o nosso coordenador geral, e vamos aplaudir, que eles merecem. Gente, eles têm feito incansavelmente esse trabalho com a maior dedicação, e eles merecem, fica aí, viva Madalena, fica aí do lado dele, que já tem mais surpresas, tá? Quero chamar o pastor Luiz, e eu gostaria de convidar o pastor Martins, para fazer essa entrega aqui, a missionária Raquel, o pastor Luiz e a missionária Raquel. Isso, eu quero aqui em nome da mídia, da recepção, de todo mundo que está aí nos bastidores, eu sei que vocês têm feito assim, se doado, quase além do que pode, né? E eu pensei no que eu poderia fazer, juntamente com as meninas aqui, o que eu poderia fazer, além também do que vocês merecem, né? E aí eu pensando, pensando, meu esposo também entrou de comum em acordo, então em nome da nossa loja, MS Moda, quem conhece? Ó, tem muita gente aí usando os looks de lá, né? Glória a Deus. E a gente preparou, além dessa lembrança, tem dois vouchers para cada um, para um jantar romântico, lá no Sal e Brasa. Eles merecem ou não merecem? É, Deus abençoe, não perde voucher não, pastor Luiz. Deus abençoe, eu estou muito grata a Deus, por eles sempre lembrarem de nós também, para estar somando aqui, pastor Ziel, e eu sempre digo, eu sempre faço em nome da loja, porque a minha loja, eu sempre digo que é fruto disso aqui. Eu lembro a primeira vez que eu falei com a Armaderian, e falei, Armaderian, eu quero presentear todas as cantoras com um par de sapato. Você lembra, né? E aí, fiz o meu possível para honrar com a minha palavra naquele congresso. E não foi um ano, pastor Ziel, estava lá na garagem da minha casa, inaugurando o início da nossa loja. E naquele dia, pastor Ziel, Deus falou no meu coração e disse assim, isso aqui é da semente que você plantou naquele congresso. Então, eu digo, Deus não deve nada para ninguém. E quando vocês estão comprando lá na nossa loja, através de mim, através das nossas revendedoras, vocês estão sendo fruto dessa benção que o Senhor tem nos concedido. Então, louvo a Deus pela vida de cada jovem, de todos, que sempre lembra de nós para estar aqui somando com vocês. Glória a Deus.